A palavra apocalipse significaria literalmente um desvendamento, um descortinamento, é como se uma cortina fosse aberta, algo fosse descortinado e você pudesse ver o que está por trás da cortina. E está escrito que quando o véu da cortina, o ser humano conseguir ver, ouvir o que está por trás do véu da cortina, vai ver a mão de Deus dirigindo os destinos desse planeta. Esse planeta não está solto, esse planeta está sob o controle daquele que deu a vida e resgatou esse planeta. Esse planeta é o menor planeta da criação, mas ele é o mais importante, é o mais importante. Por causa da encarnação de Deus na pessoa de Jesus Cristo e porque aqui vai ser o céu. Nunca vamos entender esse assunto, o mistério grandioso de Deus fazer desse pequeno planeta, seres a sua imagem e semelhança, com a capacidade de gerar vida. O ser humano ele procria, Deus cria e nós procriamos, coisa tremenda. As coisas mais maravilhosas, eu digo as coisas mais prazerosas, as coisas que mais satisfazem na vida de um cristão, são as coisas que tem a ver com a vida celestial e a vida eterna. Como nós passamos rapidamente por aqui, ontem à noite liguei pra dois irmãos muito queridos, lá em casa somos só oito irmãos. Então, eu sinto muita saudade dos irmãos, das irmãs. Liguei pra um irmão, outro irmão, que eu me dou bem com todos, mas tem aqueles que parece que é mais assim, né? E eu liguei pro Davizinho, o Lido, o Gilmar tava perto e eles estavam levando um amigo pra um bairro depois do aeroporto de Florianópolis, porque tinham que sair de um sepultamento da esposa de um amigo, que é um parente nosso, um pouco distante. Com 35 anos ela passou mal, teve um infarto e morreu. Assim é a vida, assim é a vida. Cada dia que eu acordo, eu agradeço a Deus por estar vivo, porque acordei, não porque acordei vivo, porque se acordou tá vivo, né? Alguém disse que a pessoa morreu num acidente e nem viu que morreu. E quando ele acordou do acidente, tava morto, porque ele dormiu no volante. Então, quando acordou do acidente, dormiu e quando acordou, tava morto. Ele não acordou, né? Muito bem, Apocalipse 21, vamos ler ali. No verso 5 em diante. E aquele que estava sentado no trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda, tudo está feito. Essa expressão grega, tudo está feito, significa, tudo aconteceu. Tudo aconteceu. Tudo terminou. Tudo acabou. Tudo finalizou. Na cruz, Jesus disse, está consumado. A expressão ali significa, está pago. Está consumado, o plano da redenção. No que diz respeito aos pecados passados. Está pago. Está consumado. E aqui quando diz, está feito. Acabou. Tudo já aconteceu. Tudo já aconteceu. Eu sou o alfa. A primeira letra do alfabeto grego. Eu sou o ômega. A última. O princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus. E ele me será filho. Irmãos. O que significa tudo aconteceu? Tudo acabou. Tudo está feito. Terminou. Do que Jesus, através do apóstolo João, está falando? O que é que terminou? O que é que acabou? Uma história. Uma história que teve um início triste, mas terá um final feliz para os salvos. É tão gostoso, né? A gente vê uma história que termina bem. Eu estava sentado num lugar, no velho e aí, chamado Praça da Bíblia. Era um lugar gostoso, embaixo das árvores, fazermos as horas de leitura do seminário teológico. E ler a Bíblia, meditar. E eu estava na Praça da Bíblia, lendo um livro, chamado A Pessoa de Cristo, de Berkauer. Até hoje eu não entendi nada do livro. E ninguém nunca entendeu. É um livro terrível. Paulinho, Pastor Paulo, você leu A Pessoa de Cristo, de Berkauer? Você tinha que ler uma página, 300 vezes eu não entendia, mas tinha que ler. Então eu li. E fiz o relatório de leitura, que eu nunca menti. Eu lia o dobro do que o professor pedia. Eu estava lendo ali, chegou um jovem. E disse, posso conversar com você? Eu falei, sim. Parei a leitura, dei atenção para ele e falou assim, eu gostaria de ajuda. Um rapaz de baixa estatura, do Nordeste do Brasil, lutando com conflitos e batalhas no seu interior. Porque Deus estava chamando ele, ele estava recalcitrando. Não estava querendo. Eu falei, o que eu posso fazer por você? Ele falou, eu observo você. Eu vejo que você é uma pessoa alegre, você é cheia de esperança, de alegria. E eu não sei, eu gosto de você e eu queria que você me ajudasse. Eu falei, vamos para o sul do Brasil vender livros religiosos. Chama-se Co-Portor. Aqui ele carrega uma bolsa. Vem da palavra, uma palavra francesa também, como foi falado o Elo aqui. Aqui ele carrega uma bolsa. Co-Portor. Vamos para o sul do Brasil. E lá eu ensinei esse rapaz a vender livros religiosos. E ele se tornou um bom vendedor. E ele disse, Gilson, eu vou fazer teologia. Mas antes de fazer teologia, eu vou morar um ano na África do Sul para falar inglês. E ele foi para a África do Sul. Fez teologia. E ele se tornou um grande líder nessa área de publicações. E eu fui trabalhar no Rio de Janeiro e levei ele. Então, nós trabalhamos em todo o estado do Rio de Janeiro, uma associação só. Nós íamos para a região dos campos, onde tem o campo de Goitacazes. Ia para a região dos lagos, a região do petróleo, a região muito próspera. E íamos para a região da Serra, a Teresópolis, Petrópolis e a Grande Rio. Era um trabalho fenomenal. Num ano, nós colocamos só na cidade de campo 60 mil livros do terceiro milênio do pastor Bullion. E levamos o pastor Bullion para pregar duas noites. E 51 pessoas lá se entregaram a Jesus Cristo. E de lá um garoto chamado Tiago foi fazer teologia. Então, eu ia a campos de Goitacazes para preparar o cenário para esse trabalho que fizemos lá durante três meses. E depois, duas noites com o pastor Bullion. Onde muitos irmãos queridos nossos da igreja Batista ouviam a nossa rádio e outros de outras denominações. Foi um trabalho maravilhoso. E então, o Paulinho, agora acabei falando o nome dele. O nome dele é Paulo José da Silva, o querido Paulinho. Ele me ajudou no Rio de Janeiro. E eu estando uma tarde de sábado em campos de Goitacazes. E o Paulinho em caminho para ser um pastor. Um sábado da tarde chegou uma garota. Quinze anos. Cris. Falou assim, eu quero ser alguém na vida. O senhor me ajuda? Eu falei assim, moça, que idade você tem? Quinze anos. Eu falei, eu estou em campos, 300 quilômetros do Rio de Janeiro, de casa. Essa menina está pedindo ajuda. Eu falei, olha, nós temos uma equipe em Petrópolis, vendendo livros, comportando com a Neide, a nossa líder. Você quer ir para lá? O senhor me leva? Um pastor é proibido carregar uma pessoa do sexo oposto do seu carro. Eu estava com uma fiorina. Nem podia botar ela no banco de tráque, nem banco tem. E Deus tocou o meu coração. Era sábado. E eu falei, mas, então, eu vou ligar para a minha esposa e vou avisar que eu vou conduzir uma pessoa no carro. Ela disse, mas eu tenho que pedir demissão do trabalho. Quando? Segunda-feira. Eu falei, eu vou te esperar. Esperei o resto do sábado, domingo, ali para umas, uma ou duas da tarde, eu não lembro bem. Ela disse, pastor, dá tudo certo, estou pronto para viajar. Liguei para a minha esposa, falei, bem, eu vou viajar com uma garota, de Campos até a rodoviária de, do Rio de Janeiro. Vou deixá-la na rodoviária e a Neide vai apanhá-la em Petrópolis e ela vai ser uma missionária. Também com conflitos no seu coração, buscando ser alguém na vida. E ela foi, a Neide ensinou ela, se tornou uma moça muito dedicada e avançou. E o Paulinho, pastor Paulo Zé da Silva hoje, ele fazia o trabalho de itinerante. E aí eu soube que eles começaram a namorar. Eu falei, Paulinho, ela é muito bonita, não é que ele é feio, mas ele não é tão bonito quanto ela. Ele vai me pegar, ele vai ouvir o sermão. O Paulinho deve ter assim, ô Paulinho, acho que eu tenho uns 60, né, exagerando, porque eu acho que é uns 50, né. Jogava uma bola e ela se apaixonou por ele. E eu não acreditava naquela paixão, naquele amor. Não é possível, uma moça bonita, moça muito dedicada. E finalmente eu fiz o casamento deles com muita alegria. E eles casaram, tem duas filhas lindas. E ela passou para um concurso recentemente para juíza. E eles vieram para São Paulo. E ele está trabalhando em São Paulo. E me falou, que pena que você foi embora de São Paulo. Duas filhas lindas, bem educadas, passaram um final de semana lá em Sorocaba conosco. E eu falei, Cris, como é que você conseguiu gostar desse homem tão feio? E ela faz carinho nele. Pastor, é o meu fofucho, o meu Paulinho. Um final assim bacana, abençoado por Deus, de duas pessoas que estavam vivendo ali conflitos em momentos diferentes. Uma história abençoada por Deus. E é tão bom quando as coisas terminam assim, não é? É tão gostoso. Irmãos, está profetizado no Apocalipse, que as coisas para os filhos de Deus terão um final feliz e um final eterno. Por que você sai da sua casa, pega o seu carro, ou veio de Uber, dedica o seu tempo para vir aqui e ouvir um ser humano falar. Porque você crê na palavra de Deus e tem a certeza de que o céu está chegando e nós vamos embora com Jesus. Logo Jesus vai dizer, tudo aconteceu. Essa história terminou, está feito, acabou. Chega de dor, sofrimento, maldade, tristezas. Como essa mãe que deixou uma criança de 11 anos e outra criança de 8 anos. Agora o pai num desespero. Então, irmãos, o tema de hoje é os dias finais dessa história. Chamada o grande conflito ou a grande controvérsia. Muitas coisas você já sabe, eu vou repetir e vou aplicar. Mas nós cremos, piamente, irmãos, que logo ouviremos as palavras de Jesus. Tudo aconteceu. Está feito. Porque quando você estuda as profecias de Daniel e Apocalipse, os pequenos apocalipses de Jesus em Mateus, Marcos e Lucas, o que está acontecendo? Está anunciando. Em breve, tudo vai terminar. Quando eu estava ali em São Paulo, no NASP, durante a pandemia, eu fiz entrevistas com os maiores teólogos da língua portuguesa. Tanto do Brasil, quanto fora do Brasil. E no dia 13 de maio, nós vamos ter aqui o secretário da Conferência Geral, o pastor Erton Keller, falando. O quarteto Cânticos Vocal e o diretor do BRI, que é o Biblical Research Institute. Nós temos o Instituto de Pesquisa Permanente da Bíblia. É o diretor do pastor Elias Brasil. Ele vai falar para nós, numa vigília que faremos. Sobre a igreja no tempo do fim. E o pastor Erton Keller, que é o secretário da Igreja Mundial. Vamos conhecer um pouco da igreja no mundo e tratar de assuntos teológicos. Vai ser uma bênção de Deus. E eu fiz uma entrevista com o doutor Elias Brasil. E no final de cada entrevista, ia ao ar pelo canal do NASP São Paulo. Eu perguntava, doutor Elias, esquece que você é um PHD. Um homem que sabe seis, sete línguas. Um homem... A sua grandeza... Reflete-se na sua humildade. Um homem muito humilde. Muito cheio de Deus. Esquece que o senhor é um PHD. Esquece que o senhor é diretor do Instituto de Pesquisa da Bíblia Mundial. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor como um cristão. O senhor crê que nós estamos vivendo o tempo do fim? Ele disse, pastor... Nós estamos por conta de Deus. Porque profeticamente não tem mais nada para acontecer. Estamos por conta de Deus. Mas, irmãos, por que que Deus permite ainda que o mal exista? O mal deve existir para alcançar a sua plenitude de podridão. Para que na hora do juízo final, o mundo entenda... Que a malignidade do pecado não vale a pena. Mas parece que a raça humana ainda não compreendeu isso. O universo sideral... O mundo sideral... O universo cósmico... Só entendeu... Num cómputo humano... Cerca de quatro mil anos depois. Antes da cruz... Satanás tinha acesso aos mundos... Aos planetas... No espaço cósmico... E ele conversava livremente... Com os seres que habitam... E havia dúvida... Uma certa desconfiança... De Deus. E na cruz do Calvário... Quando todo o universo cósmico... Viu quem era o Satanás e quem era Deus... Plenamente... Então eles rejeitaram o diabo. Agora vejam irmãos... Deus... Ele... Permitiu... A desenvoltura... O desenvolvimento da maldade... E a história da grande controvérsia... A história do grande conflito... Essa história... Entre o diabo e Cristo... Que começou com o diabo e não com Cristo... Então sempre é entre o diabo e Cristo... Isso não foi uma história que aconteceu no nosso planeta. Nosso planeta foi infectado... Mas ele procurou afetar... Não conseguiu... Mas envolveu toda a criação de Deus... E Deus permitiu... Por cerca de 4 mil anos... Que o diabo... Voasse por aí... Como um ser imortal... Até então... Para provar a sua teoria... Mas Deus... Irmãos... Deus não corre risco... Deus é seguro... Está no controle... Mas como seres criados... Todos os planetas... Deveriam ter a liberdade de saber... O que é o mal... O que é o mal... Para poder escolher... Isso é uma droga... Isso é uma desgraça... Isso aí... Não quero... O mal não se levantará nunca mais no planeta Terra... Por escolha humana... Porque o ser humano chegou à decisão... Eu não quero mais isso... Então Jesus disse... Tudo aconteceu... Estamos por conta de Deus... Deus sabe o tempo... O dia... A hora exata... E as profecias apontam... Que isso não vai demorar... Então... Vamos analisar algumas coisas aqui... Nós estamos sem dúvida... Vivendo os dias finais... Desse grande conflito... O conflito é uma... Luta... Uma batalha... Uma controvérsia... Quem tem razão... Deus... Ou... O inimigo de Deus... Que era uma criatura de Deus... Então... No livro Nisto Cremos... Temos... Que é... Aqui tem uma resenha... Do que nós vamos falar hoje... Toda a humanidade está agora envolvida... Num grande conflito entre Cristo e Satanás... Quanto ao caráter de Deus... Esse é o aspecto... Sua lei... E sua soberania sobre o universo... O governo de Deus... Esse conflito se originou no céu... Quando um ser criado... Dotado de liberdade e escolha... Por exaltação própria... Tornou-se Satanás... Já repeti várias vezes... A palavra razatã... Que é a palavra adversário... O adversário de Deus... E conduziu a rebelião uma parte dos anjos... Ele introduziu o espírito de rebelião neste mundo... Ao induzir Adão e Eva ao pecado... Adão e Eva foram criados... Antes da queda de Satanás ou depois? Depois... Depois da queda de Satanás... Deus criou o homem a sua maior semelhança... E avisou... Avisou... Vocês tem o poder da escolha... Tem uma árvore... Vocês não toquem... É a árvore da escolha de vocês... Não comam do fruto... Eles foram avisados da queda desse anjo... Seguindo... Esse pecado humano... Resultou na deformação da imagem de Deus na humanidade... No transtorno do mundo criado em sua consequente devastação... Por ocasião do dilúvio global... Conforme retratado no relato histórico... De Gênesis 1 a 11... Observado por toda a criação... Este mundo se tornou o palco do conflito universal... Dentro do qual será finalmente vindicado... Redimido... O Deus de amor... Vindicado o Deus de amor... Ou seja... Será realmente visto... Quem é verdadeiro no caso Deus de amor... Para ajudar seu povo nesse conflito... Cristo envia o Espírito Santo e os anjos leais... Para os guiar, proteger e amparar no caminho da salvação... Então nós temos um resumo... Agora vamos aos textos bíblicos... Tão conhecidos... Como começou isso... Isaías 14, 12 diz assim... Como caíste do céu... Isso é uma linguagem simbólica... Ó estrela da manhã... Filho da alva... Como foste lançado por terra... Tu que debilitavas as nações... Tu dizias no teu coração... O Lúcifer... Eu subirei ao céu... Acima das estrelas de Deus... Exaltarei o meu trono... E no monte da congregação me assentarei... Tudo se refere ao trono de Deus... Nas extremidades do norte... Subirei acima das mais altas nuvens... E serei semelhante a Deus... Tomarei o lugar de Deus... Terei o poder de Deus... Serei o próprio Deus... Contudo... Serás precipitado para o reino dos mortos... No mais profundo do abismo... Irmãos... Os profetas pegaram o rei de Tiro... E fizeram dele uma figura de linguagem... Representando então Lúcifer... E todos os teólogos protestantes concordam com isso... Como... Que nasceu... No coração de um anjo a maldade... O egoísmo... A ambição... Nós não sabemos... Conhecer e explicar o pecado... Seria como justificá-lo... Se você explica... Você encontra uma razão... Não há razão... Nunca houve razão... Sabe... Quando um cônjuge... Abandona o outro cônjuge... Não há motivo... Simplesmente a pessoa... Perde o juízo... Perde a noção... Perde o senso do dever... Perde o filtro... Não há motivo... Uma vez eu tive que tratar... Com uma situação... Muito delicada no ministério... Envolvia assassinato... Estava envolvido mesmo... Da igreja... E eu apertei ele... Eu apertei ele... Eu falei... Não fique dando desculpa... Como é que você chegou a esse ponto? Eu falei... Não sei... Não sei explicar... Simplesmente... Eu me envolvi... E aconteceu... O ato... De assassinar alguém... E ele foi preso... Eu fui visitar... Era um jovem... Eu falei... Filho... Como que você... Chegou a esse estágio? Eu falei... Eu não sei explicar... É um mistério... Uma pessoa que tinha... A verdade... O conhecimento... A cultura cristã... Mas de repente... Vai tão longe... Nós não podemos... Explicar... Ezequiel 28... Filho do homem... Levanta uma lamentação... Contra o rei de tiro... Que é uma representação... E diz-lhe... Assim diz o Senhor... Tu és o cinete da perfeição... Cheio de sabedoria e formosura... Estavas no Éden... Jardim de Deus... De todas as pedras preciosas... Te cobrias... O sarde... O topaz... O diamante... O berilho... O onyx... O jaspe... A safira... O carbunculo... E a esmeralda... De ouro... Se te fizeram os engastes... E os ornamentos... No dia em que foste criado... Foram eles preparados... Uma figura de linguagem... Para falar da sua beleza... Da sua formosura... Tu eras querubim... Da guarda ungido... Olha que título bonito... Irmãos... Querubim da guarda ungido... O primeiro ministro de Deus... O anjo que recebia... Ordem direta do pai... E a inveja de Satanás... Foi contra Jesus... Ele teve inveja de Jesus... Não reconheceu o seu lugar... Tu eras querubim... Da guarda ungido... E te estabeleci... Permanecias no monte... Santo de Deus... Junto a Deus... No brilho das pedras andavas... Perfeito era nos teus caminhos... Desde o dia em que foste criado... Até que se achou... Iniquidade... Pecado... Impiedade... Em ti... Ali começou essa história... A história do grande conflito... A controvérsia... A luta... Entre Jesus Cristo... Entre Satanás... E Jesus Cristo... Vamos avançar... Irmãos... Eu não vou ler por causa do tempo... Mas quando você lê Apocalipse 12... 1 a 12... Está bem retratado o seguinte... É uma visão cósmica do grande conflito... Guarde isso... O grande conflito... A grande controvérsia... Não é uma questão... Não foi uma questão... Localizada nesse planeta... Não... A princípio... Foi um problema cósmico... Qual foi o impacto... Sobre a raça humana... O planeta Terra... Se tornou então... Um palco... Desse grande conflito... Depois da cruz... E a grande questão... Sempre foi... O governo de Deus... E a lei de Deus... Quem está certo? Jesus Cristo... E a questão da obediência... E qual o significado... Cósmico da cruz... Tudo isso estava envolvido... São temas profundos... Na grande controvérsia... Rev. Andrew Heron diz assim... Todo mundo cristão... Estará envolvido... No grande conflito... Entre a fé... E a incredulidade... Sabe irmãos... Como... Está na contracapa do livro... Que nós vamos distribuir... Toda a raça humana... Está envolvida nisso... Quer queira ou não... Está nesse mundo... Está envolvido... E a grande questão é... Fé ou incredulidade... O pior pecado que existe... Irmãos... A mãe de todos os pecados... É o pecado da incredulidade... O resto é consequência... Também a mãe... De toda obediência a fé... É acreditar... No que está escrito... E a grande controvérsia... No dia final... Está focado nisso... Fé... E incredulidade... E a questão... Como dizia o grande professor... Ciência e religião... A questão não é ter fé... Não ter fé... A questão é... Todo mundo tem fé... É no que você tem fé... Eu sou ateu... Tá... Então você crê... Que Deus não existe... Você tem fé... Na não existência... Do ser divino... De Deus... Não... Eu não tenho fé nisso... Lógico que tem... No que é que você crê... Eu não creio em nada... Então você tem fé no nada... Alguma coisa... Você tem que acreditar... Meio que não acredita em nada... Não acredita em alguma coisa... E o mundo vai ter que escolher... Entre a fé... E a incredulidade... Fé... E aí... Nos dias finais do grande conflito... Irmãos... Isso que está envolvido... E o que está envolvido nisso então... O grande conflito é entre os mandamentos de Deus... E os mandamentos de homens... Nesse tempo... O ouro será separado da escória... Do lixo... Na igreja... E quando fala igreja... Fala no cristianismo... Não apenas... Na nossa igreja... Não... No cristianismo... Muita escória... Muita falsidade... Muita mentira... Muita engano... Muita máscara... E a máscara vai cair... E sabe irmão... Não adianta... O ser humano querer fugir desse assunto... Aqui está a perseverança dos santos... Os que guardam os mandamentos de... Deus... Como você pode querer anular o mandamento de Deus... Você anula... O trono de Deus... E o próprio Deus... O conflito é entre os mandamentos de Deus... E os mandamentos de homens... Irmãos... Quem inventou? Quem inventou que o segundo mandamento deveria deixar de existir... E rachou o décimo mandamento em dois... Para ficar dez tirando o segundo... Isso é invenção humana... Deus não fez assim... Deus escreveu os dez mandamentos com o seu dedo... Com a sua mão... Logicamente... Depois Moisés escreveu essas duas tábuas... Depois Deus mandou que ele escrevesse... Mas Moisés tinha visto... Tinha tocado... Tinha palpado... As tábuas escritas com o dedo de Deus... Uma transcrição de Deus... Imagina irmão... Você está lá no Monte Sinai... No Monte Horebe... Na montanha do Horebe... Na península do Sinai... Como é que foi esse negócio... Deus entregou para Moisés com as suas mãos... E Moisés pegou das mãos de Deus... Aí o ser humano inventa... Que tem que acabar com tirar o segundo... E pegar o décimo e dividir em dois... Para preencher o segundo... Isso é invenção humana... Esse vai ser o problema... É o que a Bíblia me fala... Ou o que eu falo... É o que a Bíblia me revela... Ou o que eu quero inserir na palavra do Senhor... Agora veja... Eu botei em vermelho... Realmente para chamar a atenção... E ainda sublinhei... Mediante os dois grandes erros... A imortalidade da alma... E a santidade do domingo... Isso aqui são invenções humanas... Satanás há de enredar... Enredar quer dizer prender numa rede... Enredar é prender numa rede... O povo em suas malhas... Rede... Enquanto o primeiro... A imortalidade da alma... Lança o fundamento do espiritismo... O último... Cria um laço de simpatia... Com o romanismo... Irmãos... Por mais duro que seja falar... Toda pessoa que crê... Que a alma é imortal... É um espírita... O homem não... O homem não tem uma alma... O homem é uma alma... O homem é um ser vivente... E a batalha... Todo cristão deveria saber... E guardar isso... Os dois grandes erros... Que abrangem todas as outras coisas... A imortalidade da alma... Que tem a ver com o espiritismo... E a santidade do domingo... Que é... Invenção romana... Invenção humana... Romana... Não tem nada a ver com... Os oráculos de Deus... Com verdades de Deus... O único dia... Que tem nome próprio na Bíblia... É o Shabat... Sábado... O outro é primeiro... Os outros dias primeiro... Segundo, terceiro, quarto... Quinto... Sexta-feira... Usa-se uma expressão... O dia da preparação... Lá em Lucas... Onde fala... Para a seve... Mas é o sexto dia... O maior sinal... Eu tenho que repetir... Eu gosto disso... O maior sinal da graça de Deus... Do amor de Deus... É o sábado... O que o homem fez... Para ganhar o sábado... Nada... A não ser ter sido criado... Não participou em nada... Não fez nada... Não ajudou em nada... Assim... Irmãos queridos... Nós devemos cuidar... Porque... Essas coisas são... Extremamente importantes... Os grandes fatos da criação... Como apresentados pelos escritores inspirados... A queda do homem... A expiação... A perpetuidade da lei de Deus... Eis aí... Doutrinas praticamente rejeitadas... Por grande parte do... Professo mundo cristão... Ah... Vai falar de Gênesis 1... Ah... Vem você... Essa história da carochinha... De que Deus criou o mundo em seis dias... Literais... De que... Irmãos... As pessoas olham... Especialmente as pessoas que acham... Que tem uma cultura... Olham para a gente e dizem assim... Você ainda acredita em Gênesis? Há muitos teólogos... Que estão por aí pregando... Não acreditam mais... O papado não acredita na criação... O papado acredita na evolução... São as últimas falas que a gente ouve por aí... Não existe relato literal da criação... Mas nós cremos que a Bíblia é literal... Nós somos criados... Fomos criados... Somos criaturas do Senhor... A sua imagem... A sua semelhança... E ponto final... Nós somos derivados de nenhum outro... De nenhum outro fundamento... A não ser das mãos de Jesus Cristo... Somos pó... Ao pó voltaremos... E o dom da vida... O fôlego da vida... O ruaxe... Volta para aquele que o deu... E pronto... A morte simplesmente é a inversão da vida... Assim como Deus o fez... E essas grandes verdades, irmãos... Criação... Queda do homem... O lapso... A expiação... A cruz de Cristo... A santidade... Perpetuidade da lei de Deus... Essas doutrinas... Há uns... Dez anos atrás... Fui fazer uma semana de oração com a minha esposa... Numa cidade dos Estados Unidos... E a nossa igreja tinha comprado a igreja... De uma denominação... E eu tive um contato muito rápido com o dono... O ex-dono daquela congregação... De uma denominação muito... Uma denominação protestante... Uma denominação muito forte... Por um tempo... Especialmente na Europa... E aquele colega... Sem crítica uma... Fumando um... Charuto... Bem assim... Fortinho... Para não dizer bem obeso... E ele... A igreja dele faliu... Fechou... Então... Vendeu o tempo para a nossa igreja... Essa é uma conversa assim... Muito curta... E ele... Falou para os membros da igreja... Não deu certo... Porque essas coisas... É tudo bobagem... Tudo bobagem... Bíblia... Criação... Expiação... Nós não precisamos de um Deus de açougue... Um Deus... De carnificina... Ele mesmo como pastor... Não acreditava... Não acreditava mais em nada... Do que era sério... Como é que uma igreja vai prosperar? Fechou as portas... E assim... Irmãos... É por aí... Irmãos queridos... Assim vai terminar o grande conflito... A questão do sábado... Será o ponto controverso... No grande final... Do conflito... Em que o mundo... No grande final... Conflito... Em que o mundo inteiro... Há de ser envolvido... Veja o tema é... Os dias finais do grande conflito... A questão do sábado... Será o ponto controverso... Na grande final... No grande final conflito... Em que o mundo inteiro... Há de ser envolvido... E não tem como escapar disso... Por quê? Porque o sábado... É um sinal de... Deus... O sábado... Não é o selo de Deus... A guarda do sábado... É o selamento... O sábado é o sinal de Deus... Ele se transforma num selo de Deus... Quando nós observamos... Agora... Quer a pessoa observe ou não... Quer ele seja selado... Que ela guarda o sábado... O sábado é um sinal... Entre Deus e o homem... Não é entre Deus e os judeus... Não é entre Deus e os adventistas... Do sétimo dia... Ou os sabatistas do sétimo dia... Ou outras denominações... Que guardam o sábado... Chamados os sabatistas... Não... É uma questão entre Deus e o homem... E a lei de Deus... Ela é eterna... Como o próprio Deus... Ela existe... Não teve início... Nem terá fim... E a Bíblia revela que... Na eternidade... Nós vamos... Guardar o sábado... E você prega isso... E tem que falar isso... Por isso vai ser o ponto controverso... Mas a questão não é irmãos... Apenas lei e sábado... A questão é... Incredulidade ou fé... Deus ou Satanás... Invenção de homens... Ou invenção de Deus... Foi Jesus que instituiu... Ou o homem que instituiu... Eu sigo tradição... Ou eu sigo a revelação... Essa é a questão... Ah... Vocês... Guardam o sábado... Vocês falam da lei de Deus... O que é que fala do quê? Nós falamos das coisas do Senhor... Finalizando... Opa... Na peleja ser travada nos últimos dias... Estarão unidos... Em oposição ao povo de Deus... Todos os poderes corruptos... Que apostataram da lealdade... A lei de Jeová... Nessa peleja... Nesse conflito... Nessa batalha... O sábado do quarto mandamento... Será o grande ponto em litígio... Você sabe o que é litígio... Uma questão judicial... Pois no mandamento do sábado... O grande legislador... Se identifica como... O criador dos céus... E da terra... Irmãos... Nos dias finais do grande conflito... Intensificar-se-á... A grande questão... Deus é Deus? O que Deus falou é verdade? É literal? É permanente? O que o ser humano foi introduzindo... Mudando... Nós vamos aceitar o quê? Onde estará baseada a nossa fé? Em que nos ampararemos? Na revelação? Isso é uma coisa que eu... Dentro das coisas que eu amo na Bíblia... Eu amo a sabedoria de Jesus como ser humano... Perguntavam Jesus assim... Botavam ele num beco sem saída... Humanamente falando... E Jesus dizia... Como você lê? O que está escrito? O que dizem as escrituras? Aí você pergunta... Qual era a Bíblia de Jesus? O Antigo Testamento? O Novo Testamento é um desdobramento... Uma ampliação... E uma explicação... Mas é uma coisa só... O que Moisés escreveu... Jesus falou... O que Moisés escreveu em Levítico... Está tudo lá em Hebreus... O que Daniel falou está na Apocalipse... A Bíblia não é uma coisa só... É uma verdade só... Uma doutrina só... Importa se for um patriarca... Um profeta... Um apóstolo... Um discípulo que escreveu... A verdade é uma só... E Jesus dizia... E Jesus dizia... Examinai as escrituras... Examine a Bíblia... Tome o texto bíblico... Está escrito... Assim diz o Senhor... Em verdade... Em verdade... Eu vos digo... E Ele ampliava a mesma verdade... Jesus nunca introduziu... Uma doutrina nova... Jesus foi o autor do Antigo Testamento... Através dos patriarcas e profetas... O autor do Novo Testamento... Mas nunca criou uma verdade nova... Ele apenas ampliou e disse... A lei não foi abrogada... Destruída... Eu não vim para destruir a lei... Vim para mostrar o seu devido lugar... Salvação pela graça... Unicamente em Jesus... Mas o salvo... É salvo para... Obedecer... E ser santificado... Irmãos... Quais... Então os grandes temas... Que envolverão o cristianismo... E a nossa vida... Nos dias finais do grande conflito... Quem é Deus? E o que Deus falou? Quem é o homem? E o que o homem falou? Seguiremos Deus? Ou seguiremos o homem? Obedeceremos a palavra do Senhor? Ou a palavra de homens? Ah... Mas... Não existe com Deus... Mas irmãos... É sim sim... E não não... O que passa disso é... Maldição... É assim... Pronto... Muitas vezes... Ao fazer funerais... Pessoas que morreram na fé cristã... Eu me encho de alegria... Gosto de falar assim... Essa pessoa viveu por essa fé... Morreu nessa fé... E nessa fé ressuscitará... E através dessa fé... Em Jesus Cristo... Estará para sempre com o Senhor... Palavras humanas... Irmãos... Não levam a lugar nenhum... A não ser até onde o humano pode levar... Mas a palavra do Senhor é eterna... Ela transpõe... A sepultura... Transpõe a dor... O sofrimento... Transpõe todas as coisas... Porque a palavra do Senhor... É o próprio Senhor... O verbo encarnado... Então quando Jesus falava... Eu gosto dessa expressão... Era a voz de Deus... Audível... Jesus falava... Era a voz de Deus falando... Logo Jesus voltará... Ele vem... Nós estamos vivendo... Nos dias finais... Dessa grande história... E tudo que nós almejamos... É um final... Feliz... E o final feliz... Sabe o que é irmãos? Sermos imortais... Você já pensou nisso? Eu fico muitas vezes... Pensando assim... Meu pai... Como é que é esse negócio... De não dormir... Eu sou meio... Amante do sono... Não do sono da manhã... Mas do sono depois do almoço... Pô... Como eu gosto de dormir um pouco à tarde... Aí como é que eu vou fazer... Porque agora não vai precisar dormir... Depois do almoço... Bom... Não vai ter noite... Aí... Durante o milênio... Eu vou ser que nem um anjo... Eu vou ter asas... Já tem até uma plataforminha aqui... Um asasinha... Né? Eu vou ser um anjo... Opa... Aí eu vou conversar com Abraão... Com Isaac... Com Jacó... Eu gosto muito de Jacó e de Davi... Eu me identifico com esses camaradas aí... Alguns já são mais puros... Eu gosto de José... Daniel... Também gosto deles... Mas eu sou mais assim... Mais um Jacózinho da vida... Como é que vai ser conversar com Jacó... Eu também gosto de Maria Madalena... Eu vou conversar com ela... Ô Maria... Conta pra nós aí... Como é que foi... Aí você vai conversar com os... Só que... Sabe o que é gostoso... Hoje você pode ter comunhão com eles... Através da Bíblia... Um dia você vai conversar com Enoque... Um dia eu quero perguntar pra Noé... Não é como é que foi esse negócio de pregar 120 anos... Uma coisa que você jamais imaginava... Mas você tinha fé que ia acontecer... Porque você creu na palavra do Senhor... E pregou pro mundo seco... Que não conhecia uma gota de chuva... A não ser o orvalho... Não é... Conta pra mim... Aí você vai ter ó... Mil anos... E depois na nova terra... Já pensou onde você vai morar? Você vai morar no mato... No mato não... Na fazenda né... No sítio... Aí você já pensou... Como é que é construir a tua casa? Como é que é que é que você gosta? Você vai ter que tirar madeira... Você acha que a casa vai vir assim... Não... Você vai ter que trabalhar... A gente fica aí... Muitas vezes... Não materializando... As coisas são materiais... As coisas de Deus são materializadas... Aí você vai ter que fazer a tua casa... Como é que vai ser? Não vai ser... A minha casa não vai ser que nem a do... Do Paulo... Do Domingos... Do pastor Paulo do Domingos... Nem do irmão Miguel... Minha casa vai ser diferente... Vai ter um varandão... Vai ter um lugar para amarrar os cavalos... Não precisa amarrar o cavalo... O cavalo não vai fugir... Aí você vai ter leão dentro de casa... Eu vou na casa da irmã lá... A irmã está com... Uma dúzia de leões lá... Como é que é esse negócio? E eu não quero perder isso de jeito nenhum... Eu quero ir para o céu... Não apenas por essas coisas... Mas Jesus me ofereceu uma coisa chamada... Imortalidade... E é isso que eu quero... Pelo sangue do Cordeiro... E você quer também? Amém? Que Deus abençoe você... Querido irmão... Querida irmã... Ele vem... Não tenha dúvida... A maior certeza e segurança... Este mundo vai terminar... E Jesus vai voltar... Vamos ouvir uma música especial... Com o quarteto... A maior coisa... A maior coisa... A CIDADE NO BRASIL 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 Amém A CIDADE NO BRASIL 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 Eu nunca imaginava Ter vocação religiosa Muito menos pastoral Eu era assim Eu gostava muito de animais Cavalo Com 16 anos Aprendi a se domar a cavalo Eu gostava de cair uns pom Eu nunca tive vocação religiosa Eu nunca tinha lido a Bíblia direito Era um bicho largado mas em 77 houve uma bienal um bom retiro o retiro era um centro do adventismo no passado eram muitos pastores de lá e alguém trouxe um filme um pastor da divisão sul-americana trouxe um filme chamado o grande conflito um rolo nunca nunca a gente tinha visto um negócio em telão nunca, imagina e lá no pavilhão, a gente tinha um pavilhão no auditório o pessoal vinha de charrete, carroça lá não falava charrete lá falava aranha aranha é uma charrete de duas rodas lá o pessoal vinha de aranha, cavalo, carreta era muito raro ter carro naquela época uma carroça tinha bastante e aí soltaram o filme o grande conflito foi feito, se eu não me engano, na Argentina irmãos, quando eu vi aquilo aquilo mexeu tanto, 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 tanto comigo e aquilo ficou guardado no meu coração e quando Deus me converteu aos 20 anos muitas das imagens do grande conflito vieram à minha mente e o Espírito Santo me fez pensar como que eu vou perder isso como que eu vou perder então deve ser mantido perante o povo que Jesus vai voltar e nós vamos enfrentar isso fé ou incredulidade aquele que vem virá e não tardará que essa semana Jesus te abençoe o Espírito Santo te abençoe esteja uma semana mais perto de preparação de imaginar como eu estava falando no início não é pecado imaginar e fica imaginando assim a gente lá no céu, né deve ter bastante tempo lá embaixo de uma árvore, sei lá aí de repente vem um ladrão arrependido que a gente não não conheceu, vai conhecer imagina Jesus assim conversando com alguém e ele chega nas costas de Jesus e bate assim Jesus olha pra ele e pergunta assim o Senhor se lembra de mim? fui salvo no último minuto de vida o Senhor se lembra de mim? o Senhor prometeu que eu estaria contigo aqui no paraíso e eu estou essas coisas sim, irmãos deve alimentar a nossa imaginação deve alimentar nossa esperança e certeza da salvação mantenha comunhão com os patriarcas profetas e apóstolos através da palavra do Senhor vamos orar Senhor nós te agradecemos pela revelação pelo desdobramento pelo descortinamento do amanhã a palavra de Deus a pessoa de Deus as verdades de Deus a lei de Deus o dia de Deus os ensinos de Deus estarão em oposição aos ensinos carnais humanos invenções de doutrinas satânicas usando instrumentos dos mais diversos Senhor que hoje estejamos enraizados na verdade pela prática pelo amor ao Senhor e respeito e temor às suas coisas ao tomarmos a Bíblia nas mãos ao colocarmos os joelhos no chão ao lermos ó Deus a palavra de Deus ao estudarmos ao interpretarmos as verdades do Senhor para esse tempo ao termos contato com o dom profético que nos abre essa luz menor nos abre entendimento para a luz maior que privilégio o Senhor mas também que responsabilidade anunciar e graças a Ti e Tua bondade esta igreja as demais igrejas de americanos distritos colocaremos em cada casa um livro contando a história a grande história de uma queda mas também de uma redenção o grande conflito a grande controvérsia entre o diabo perdedor e o Senhor vencedor nos dê uma semana perto de Ti nos possua com Teu Espírito dia após dia para que aconteça o que acontecer nós estejamos juntos em nome de Jesus Amém